Mais uma semana que a fanpage do Sabadão bombou de fotos. Veja só os cliques dessa semana. O Sabadão é um programa para todas as cidades. A pequena Julia Natielli não desgruda da telinha um só minuto. Laysa Raquel fez uma bela pose em frente a sua TV. Ela não perde um programa. Lidiane Bezerra e Glínia Calandes são outras viciadas no Sabadão. No final de semana delas fica bem mais divertido assistindo ao programa. Afim de ganhar o prêmio, Maria Francisca pousou para a foto e postou na nossa fanpage. Matheus Pereira é outro fã do programa. Ele sempre fica ligado em tudo que acontece no Sabadão. Sábado combina com pagode e pagode combina com o Sabadão. E a Maísa Lima se joga toda vez que tem pagode no programa. Bem descontraído, Pedro Silva mandou essa foto super original. Rebeca Araújo acompanha o Sabadão comendo uma boa pipoca. Hum, que delícia! Vivian e Victor também buscam ganhar suas premiações. Eles tentaram descobrir quantos balões tem no pote. Além de fazer umas poses bem diferentes. Ao lado de Yeltson, Wilson Feitosa fez bonito em frente à sua TV. Verivan Júnior sempre acompanha o Sabadão. Olha só ele curtindo as atrações musicais do programa. A nossa grande vencedora dessa semana é a querida Ana Cristina. Ela fez essa montagem bem legal e criativa. Siga um exemplo da Ana Cristina, arrasem nos cliques e continuem mandando para a nossa fanpage. Essa é a oportunidade de você ganhar prêmios ficando sempre ligado no Sabadão. Música Legenda por Sônia Ruberti